E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre as mudanças no Global Lab Veio bastante coisa, principalmente do servidor Hadun e também mudanças na Nova, mano A Nova recebeu muito buff, muita coisa nova, então a gente vai tá falando um pouquinho sobre isso, bora pro vídeo Bom, galera, então antes de começar o vídeo, clipe de bruxa e share o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nada Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço demais E eu queria só dar um avisinho rápido, eu falei que tava tendo live todos os dias e realmente tá Só que a Twitch tá meio complicada, mano, não tá pagando os ads direitinho E não sei se vão pagar, como é que vai ficar, enfim Não tá aparecendo os ads pra gente, eu tô meio que com medo, então Tô fazendo outros bicozinhos, então quarta e quinta não teve live mais porque eu viajei a trabalho Então não deu pra fazer live, então basicamente foi por isso E eu acho que sexta-feira agora já vai dar pra fazer a live tranquilamente, beleza? Então quem tiver aquele Twitch Primezão bolado e quiser jogar lá, ajuda demais, beleza? Então o que tá rolando aqui é o Reino de Elvia, é o antigo Hadun, beleza? Servidor de Hadun E basicamente você vai ter toda uma mecânica a mais nesse reino Eu vou resumir o máximo que eu conseguir pra vocês entenderem, beleza? Esse Reino de Elvia, ele foi lançado oficialmente dia 22 de janeiro aqui no Black Desert Labs Ele vai ser introduzido dia 27 no servidor coreano Vamos ver como é que eles vão fazer E ele tem várias zonas de grind, onde o grind é bem pesado Vocês vão ver aqui Tem um spot 260, 310 Outro spot 260, 310, beleza? Esse aqui pra dois jogadores, esse aqui pra um jogador, beleza? O próximo é 270, 320 Esse aqui também é 270, 320 Tem o Ruínas do Castelo pra 3 pessoas De 270, 320 Tem o Ork Camp de 280, 340 E tem o Monastério Sangrento de 280, 340 Mano, é só spot pesadíssimo Pesadíssimo, é só pancada Cada spot tem sua singularidade, tem sua mecânica Tem suas características próprias, beleza? E dentro do drop do que vem nas áreas Vem essa nova arma que traz novas habilidades Chamada Elvia A nova arma Elvia tem tanto a arma principal Quanto a arma despertada E tem os tipos também de armas, beleza? Então tá aqui Ela adiciona um skill diferente, tá? Pra cada classe você vai ter um skill diferente Ela pode ser adquirida aleatoriamente Dentro do servidor de Hadun Ela só pode ser utilizada dentro do servidor de Hadun Você tem no máximo 10 minutos pra utilizar ela A durabilidade máxima dela é de 100 Acabou, já era, beleza? Ela vai dar mais dano ali na parte do servidor de Hadun Então é interessante você utilizar somente lá Não tem muito porque você utilizar em outro canto, beleza? Eu acho que nem consegue utilizar em outro local Então tá aí as habilidades Pra cada classe diferente tem uma habilidade adicionada Beleza? Então tá aí Tanto a main hand quanto a despertada foram adicionadas E agora você pode melhorar a Black Star, beleza? As receitas de fabricação estão aqui Você vai precisar de um paixão, razão, espírito, flor e espírito Você vai juntar por alquimia simples e vai dar origem à energia do espectro negro Pra você melhorar o item Black Star, tá? Como você faz? Tá aqui também as receitas, chama Valtarra Escama do Garmoth Onda de Okara Isso aqui deve ter outros nomes, tá? Com certeza Óleo vazio Enfim Vai ter vários itens aqui que vocês vão precisar E aqui é onde vocês vão conseguir algum desses itens Muitos deles vão ser de drops dos próprios servidores de Hadun, beleza? Então o servidor de Hadun também vai dropar os itens necessários aqui E também você vai poder fazer por alquimia Então os óleos aqui de regeneração, tempestade, enfim Corrupção Vão ser utilizados também pra você fazer o óleo vazio Entre outras coisas Você vai precisar também de acessórios de grau amarelo Pra você fazer um pedaço de tudo Você vai fazer processo com ele E vai pegar um pedaço de tudo Lembrando que ainda não saiu o processo Pelo menos não diz aqui Qual o processo exato que você precisa fazer Diz que é só pensão temporária Não sei se é alquimia simples ou coisa do tipo É Ronaro, Cecil Serap, entre outros, beleza? Vocês estão ligados nos acessórios Centauro também Às vezes é barato E também tem a herança antiga que você vai pegar Através dos cristais combinados O Garvesh, o Macalod e o Ron Com certeza esses outros dois aqui Não necessariamente o Macalod, mas o outro Ele é bem abundante no mercado Os caras deixam bem parado Deve subir um pouquinho o preço Pra pegar essa herança antiga aqui Então esses são os sub-itens Pra você fazer esses itens E depois você vai fazer a energia do espectro negro Que é pra você melhorar a Black Star Beleza? Eu tô passando por cima aqui Que quando tiver realmente dentro do nosso servidor Eu vou detalhar um pouco mais pra vocês Porque não adianta ficar detalhando aqui dentro do Global Lab Porque normalmente recebe alguma mudança ou outra Antes de chegar pra gente Então eu tô só passando por cima pra vocês darem uma olhada Também foi adicionado novos acessórios Beleza? Então tem um acessório aí que é igual o Ogre Beleza? Só que adiciona HP Tá? Então tá aí ó É esse aqui Ele dá dano de ataque 35 Precisão 24 E mais HP de 150 Que é esse colar aqui O próximo colar ele dá 28 de ataque Dá 17 Mais 34 de evasão Redução de todos os danos de 11 E mais HP em 150 É um colar de tanque Literalmente E o próximo colar aqui Ele dá 31 52 de precisão É muita coisa, mano Isso no Pain, claro A gente tá comparando um Pain Um Pain do Ogre aí é 35 Então é bastante coisa Se você comparar com o Deboreca Aí já é outros 500 Tá? Mas o Ogre aqui Ele tá bem perto São opções Principalmente esse aqui Esse aqui Esse outro que é bem singular Pra alguma build de tanque Tá? Mais interessante Tanto quanto E como é que faz eles? Pra você fazer eles Vocês vão precisar Desses itens aqui Tá? Pra você combinar Cada um pede dois Itens dropáveis E esses itens dropáveis São dropáveis Dentro do servidor de Hadun Você dropa eles prontos Todos eles são dropáveis aí Ou por processo Ou por loot de caça De monstros raros Dos superiores Da parte de Elvia lá Tá? Então tem uma mecânica Zinha Tudo pode ser Grind, caça Aquecimento Tudo é obtido Dentro do servidor de Hadun Tá? Algumas outras mudanças Que são interessantes É uma missão nova Foi adicionada Pra receber a recompensa Que aumenta o peso E que pode ser carregado Na sacola do brasão Da família Beleza? A sacola de família Vai ter um aumentozinho De peso E vocês vão fazer isso Através das quests Tá? Basicamente é isso aí Que foi adicionado Uma mudança boa Tá? Nas classes Alguns receberam aí Correções de bugs E na nova Foram adicionadas As habilidades básicas As habilidades básicas Do despertar Já não era sem tempo Pra falar bem a real Pra vocês Né rapaziada A gente já meio que Esperava isso Ou dizer que eu não esperava Claro que eu esperava isso aqui Porque tava osso Né? O boneco tava incompleto Né? Então não tem nem o que dizer Provavelmente vou ter que refazer O guia da Awakening Né? Eu vou adicionar Fazer uma parte 2 Do guia Porque com essas mudanças Tá complicando E também chegou as Rabanos Do nível 56, 57, 58 Então pelo menos tá aqui Né? Vamos ver se realmente São boas Tá? Então tá aí As habilidades Ainda não deu uma olhada Inclusive tem que dar uma olhada Dentro do Global Lab Tá? Mas ainda não deu uma olhada Tá aqui os status dela E também A sucessão recebeu Alguns aumentos de dano Tá? Uns buffzinhos Não muito Tá? Ajustes Não foi muito não Por exemplo Esse aqui de 1103 Passou pra 1158 Esse aqui de 1114 Foi pra 1169 Bem Ajustes bem finos mesmo Não foi muita coisa Mas no mais Além desses buffs aqui De skills Ela recebeu Muuuuta Muita 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 alteração De conexão de skills Beleza? Muito não Quase um livro aqui De conexões de skills As skills Melhoraram o link Entre uma habilidade e outra Espero que isso aí Melhore também A sucessão Então a sucessão Tomou buff A awakening Tomou buff E as rabans Chegaram Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou de deixar o like Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Para não perder nada Me sigam nas redes sociais Que está aparecendo aqui embaixo Valeu Falou Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho